Querido Deus, agradeço por este dia que chegou ao fim e pela tua proteção e cuidado durante todo o tempo. Hoje eu me esforcei e trabalhei duro, mas agora estou pronto para descansar e me entregar ao teu amor e cuidado. Peço que a tua paz que excede todo entendimento encha meu coração e minha mente. Que eu possa soltar todas as preocupações e tensões deste dia e me entregar a um sono reparador e restaurador. Peço que o teu descanso invada meu corpo e minha alma, para que eu acorde renovado e cheio de energia para enfrentar um novo dia. Deus, eu confio em ti e em tua promessa de paz e descanso. Entrego minha vida em tuas mãos e agradeço por todo o amor e cuidado que tens por mim. Em nome de Jesus. Amém. Oração do Anjo da Guarda Anjo da Guarda, meu protetor e amigo. Agradeço por estar sempre ao meu lado. Guiando-me e protegendo-me de todos os perigos. Peço que me ajude a ouvir sua voz. A seguir seus conselhos e a confiar em sua sabedoria. Ajude-me a viver em harmonia com os outros. A ser gentil e paciente com aqueles ao meu redor. proteja-me enquanto durmo e fique sempre comigo, dia e noite. Ajude-me a viver em paz e amor. E a encontrar o meu caminho na vida. Agradeço por sua presença constante em minha vida. E por tudo que faz por mim. Amém.